Salve, salve galera do canal Amite 1914, estamos aqui, nada mais nada menos com ele, Marcos dos Santos Assunção, que eu vou falar, Marcos do Palmeiras Assunção, vamos mudar seu nome? É, vamos mudar seu nome, jogou de 2010 a 2012 na Sociedade Esportiva Palmeiras, e eu vou falar que eu lembro de, claro, fez 31 gols pelo Palmeiras, 23 de foto, mas eu vou falar um que não me sai da minha cabeça, Palmeiras e vitória no Pacaembu, 2x0, Palmeiras precisava ganhar de 3x0, senão ia para os pênaltis, e do meio de campo, cara, do meio de campo, para todo mundo ver, Marcos Assunção pega a bola no finalzinho do jogo e bate, Palmeiras 3x0, Palmeiras classificado, cara, que show, eu queria primeiro que você falasse desse evento maravilhoso da La Liga, sensacional, e depois, cara, da sua opinião, expectativa para esses 4 jogos que estão restantes para o brasileiro, o que você acha de Palmeiras, Rafael Ferreira, e vamos lá. Cara, esse evento é um evento maravilhoso, eu tenho o prazer de participar pela primeira vez, uma liga que eu joguei durante 5 anos, e a liga onde eu joguei contra os grandes do futebol mundial, então gostei muito, fiz, graças a Deus, eu, Denilson, Ricardo Oliveira, e Edu, fizemos muito sucesso no Betis, ganhamos uma Copa do Rei, fomos para a Champions League, enfim, uma liga que é parecida com o futebol brasileiro, né, e adorei jogar lá, e a La Liga está vindo para cá, para o Brasil, está vindo forte, com esses eventos, mostrando para essa molecada, os grandes jogadores que passaram por lá, que fizeram história, isso é muito importante, e sobre o nosso Palmeiras, são 4 jogos, temos aí 2 de vantagem, não é isso? 2 pontos de vantagem, então... Então, calma aí, estamos na frente, 62 pontos, estamos na frente, mas o Botafogo tem um jogo, amém? Mas, o importante, Palmeiras, vamos fazer o nosso trabalho, o Botafogo não vai fazer o trabalho deles, e vai dar... Eu também acho. E vai dar o que? O que vai dar? Sempre, mais uma vez, o que a gente está acostumado, então... Cara, eu vou falar uma coisa para vocês, em 8 anos, Palmeiras tem a chance agora de ser a 4ª vez campeão brasileiro, isso é um absurdo, num campeonato tão difícil, para nós, que sofremos um pouquinho, mas com essa nova geração aí, tá... Eu lembro muito de 2012, naquela Copa do Brasil, só de você falar, meu joelho dói. Eu estava lá no Conto Pereira, sem barco, sem Valdívia, e aquela falta maravilhosa que você bate aí, Betinho, cabeceia e faz o gol, Palmeiras 1x1, e se... Depois de alguns anos? Depois de alguns anos, mas valeu. Cara, obrigado por tudo, pelo que você é, pela Sociedade Esportiva Palmeiras, grande abraço, e avante palestra! É isso, foi!